Estou no ar. Um programa diferente que será a voz e a vez da comunidade. Vamos agora para as manchetes desta nossa primeira edição do programa Com a Cara e a Coragem ao vivo. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Autocar da Trombeta, realizou o curso de Capelania Cristã em Cuiabá. Policiais dos 7 Batalhão do Sul Militar de Rosário Oeste foram homenageados com ação de aplauso na Assembleia Legislativa, por indicação do deputado Marcos Sussi, jornalista de Rondonobles, é ameaçado por Médico de Varga Grande, que afirma ser amigo do ministro do STF, Gilmar Mendes. Direto de São Paulo, comentarista da rádio Jovem Pan, fará um bate-papo conosco e o William Targino será o nosso comentarista de política. Vamos bater ao vivo um papo com a nossa correspondente em Cuiabá, Josiane Simas, que vai dizer, ou melhor, vai trazer novidades da capital de Mato Grosso. Também ao vivo, vamos conversar com a humorista Cris Cuiabá, que é o sucesso e a revelação do Distrito Sucuri para o mundo. Esse é o programa com a cara e a coragem, ao vivo, diretamente para você que está em casa, assistindo pelo endereço eletrônico www.ncctvweb.com. Ncctvweb, a sua TV na internet. Vamos dar um rápido intervalo comercial e já voltamos. Beleza. Ei, você mesmo, já pensou você sair pilotando a sua motocicleta antes de terminar o ano? Aqui na Godomoto é possível. Venha conhecer os planos e formas de pagamento que cabem no teu bolso. Godomotos, realizando sonhos, ao lado da Casa Lotérica. Fone 3376-2924 e o celular 999-4253-11. Godomoto, ao lado da Casa Lotérica. Dizem que a mulher é sexo frágil, mas que mentira a absurdar. É dia de celebrar a mulher e todo o seu poder, pois só ela ama e luta com toda a intensidade do seu coração. Feliz Dia Internacional da Mulher, a todas as guerreiras. Você é mulher. A loja Catleia traz para você, neste mês da mulher, uma super promoção. Em todas as suas compras, você estará concorrendo a diversos brindes, entre eles, um super ensaio fotográfico com o fotógrafo Edson Zanetti. De um lado é corpo e sedução, do outro força e coração. Catleia, moda íntima e cosméticos, presenteando você mulher. Com uma boa propaganda, você consegue mais que vender. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Você consegue mais que vender. É possível conceituar. Grandes marcas estão sempre anunciando. É internet, é mais comunicação para a sua marca, serviço ou produto. De volta do intervalo comercial, queremos aqui, de forma antecipada, pedir desculpas a você, nosso teleinternauta que está assistindo esta programação ao vivo pelo nosso site, e afirmo e dizer a você que, às vezes, você pode perceber que a nossa marcação pode ter algumas falhas, alguns atrasos. Isso se deve à questão de estar testando equipamentos, testando a nossa internet, testando como está saindo a nossa transmissão ao vivo, ok? E na próxima semana, o programa com a cara e a coragem, ele pode ser tanto ao vivo como gravado. Por isso que nós estamos fazendo o teste, testando hoje, quarta-feira, dia 10, os nossos equipamentos de internet com a transmissão online. E peço a sua ajuda, a sua sugestão após o programa, ok? Que a gente vai deixar um grafão de contato para vocês, tá bom? Ao vivo é assim mesmo. Agora, vamos à nossa primeira matéria. Marcos Lobos, estamos aqui na igreja Assembleia de Deus Autocar da Trombeta para uma solenidade de entrega de certificado para os novos capelões do Instituto Daniela Custódio. O Instituto Daniela Custódio realizou, neste último dia 23, uma solenidade de entrega de certificado para os novos capelões na Igreja Assembleia de Deus Autocar da Trombeta. Pastora Daniela, qual é o sentimento de ser preleitora deste curso que tem a oportunidade de capacitar e ensinar os capelões? Olá, quero cumprimentar a todos e dizer que Deus tem nos dado a graça desse Ministério do Ensino. E nós estamos aqui realizando aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, que é fazer midi, fazer discípulos. E respondendo a sua pergunta, Josiane, a sensação é de missão cumprida, dever cumprido, e tudo para a glória de Deus. Amém. Que Deus possa abençoar a senhora e todos os capelões que se formaram pelo Instituto Daniela Custódio. Amém? Amém. Muito obrigada pela oportunidade. Que Deus abençoe todos vocês. Estou aqui com a pastora Patrícia, que é a pastora da Igreja Assembleia de Deus Autocar da Trombeta. Pastora, como surgiu a ideia de trazer o curso de Capelania Cristã para esta igreja? Bom, é um sonho, né? Já fazia tempo, eu sou capelã, há muitos anos, e o meu sonho era trazer esse curso para os meus fiéis. E aí surgiu essa oportunidade, eu glorifiquei a Deus, porque hoje eu estou realizando um sonho para a glória de Deus. Amém. Eu fico muito feliz, muito gratificante também, porque eu faço parte dessa equipe que está sendo um canal de bênção para levar a todas as pessoas que têm esse propósito, essa missão. Amém? A pastora Patrícia, a senhora está de parabéns. Que Deus abençoe a senhora. Glória a Deus. Marcos Lopes, eu estou aqui com a missionária Isa e vou fazer algumas perguntas a ela. Missionária Isa, qual é a igreja que você congrega? Assembleia de Deus Autocar da Trombeta. Missionária Isa, o que você achou do curso de Capelania Cristã com a preleitora Daniele Custódia? Olha, para mim foi edificante, né? Porque eu sou pregadora da Palavra do Senhor, aprendi bastante, porque nunca a gente sabe tudo, né? Cada vez que a gente aprende, cada vírgula, cada parágrafo da Palavra de Deus, nós temos que, cada dia nós acolhemos mais do Senhor, né? Eu, como capelã, eu fico lisonjeada, né? Porque a pastora Daniele prestou para nós gratuitamente, né? Porque tudo hoje se fala em dinheiro. Até os pregadores, hoje, para pregar a Palavra de Deus, se cobra, né? com horrores para pregar a Palavra do Senhor. E ela se disponibilizou de pregar os cursos aqui durante o domingo todo, do dia 17, das 9 horas até as 17 horas, só paramos para almoçar. E de vez em quando, as pessoas, elas liberavam aí no banheiro. Mas, realmente, da hora que nós chegamos até o final, foi pregado aqui o curso de capelania hospitalar, o curso de capelania prisional e o curso de capelania social. Para mim, foi tremendo, porque eu sonhava com esse curso, entendeu? Eu sonhava, porque eu já preguei em presídio, em dois presídios, em Miração do Oeste e em Tiquira. Então, assim, o meu sonho de pregar, eu tenho o dom de pregar em hospital, que Deus já mandou em hospital. Marcos Lopes é com você aí nos estúdios. Vamos a mais um intervalo comercial e, na volta, policiais do Série Batalhão Objeto Militar de Rosário Oeste foram homenageados na Assembleia Legislativa com uma ação de aplausos por indicação do deputado Max Usse, uma entrevista com a Coronel Regina, comandante do Série BPM de Rosário Oeste sobre esse assunto. Não sai daí, já voltamos. Ei, você mesmo, já pensou você sair pilotando a sua motocicleta antes de terminar o ano? Aqui na Godomoto é possível. Venha conhecer os planos e formas de pagamento que cabem no teu bolso. Godomotos, realizando sonhos ao lado da Casa Lotérica. Fone 3376-2924 e o celular 999-4253-11. Godomoto, ao lado da Casa Lotérica. É dia de celebrar a mulher e todo o seu poder, pois só ela ama e luta com toda a intensidade do seu coração. Feliz Dia Internacional da Mulher a todas as guerreiras. Você é mulher. A loja Catleia traz para você neste mês da mulher uma super promoção. Em todas as suas compras você estará concorrendo a diversos brindes, entre eles um super ensaio fotográfico com o fotógrafo Edson Zanetti. De um lado é corpo e sedução, do outro força e coração. Catleia, moda íntima e cosméticos presenteando você mulher. Com uma boa propaganda você consegue mais que vender. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Você consegue mais que vender. É possível conceituar. Grandes marcas estão sempre anunciando. É internet é mais comunicação para a sua marca, serviço ou produto. Estamos de volta do nosso intervalo comercial. Vamos para a próxima matéria do programa com a cara e a coragem que está sendo transmitida ao vivo pelo site da NCCTV Web através do endereço eletrônico www.nccTVweb.com Policiais do Batalhão do Polícia Militar de Rosário Oeste foram homenageados na Assembleia Legislativa com moção de aplauso por indicação do deputado Maxusse. A Tenente Coronel Regina, comandante do Batalhão do Polícia Militar de Rosário Oeste, falou com nossa reportagem sobre esse assunto. Eu estive na Companhia de Nobres e conversei com a Tenente Coronel Regina. Confira agora a nossa matéria na tela. Estamos hoje entrevistando a Tenente Coronel Regina comandante do SESBPM aonde ela vai falar para nós que ela esteve no dia 2 de abril juntamente com alguns policiais militários do SESBPM para receber moção de aplauso indicada pelo deputado Maxusse. Essa moção de aplauso além de ser o reconhecimento para o trabalho da corporação também é um incentivo a mais para a corporação trabalhar porque vocês estão no caminho certo. Isso é prova disso, né? Isso. O deputado fez a indicação e a gente foi contemplado com quatro policiais na nossa área por meio de ocorrências policiais que houve o reconhecimento nós tivemos o salto o salto do Figueiredo o soldado do Maurício de Jargada cuja ocorrência que levou a moção de aplauso foi um assalto no correio daquela cidade e eles conseguiram tanto prender os dois criminosos as armas e também houve confronto com a polícia e um dos assaltantes a óbito e foi também feita a apreensão dos materiais roubados na época e nós tivemos também o sargento Gusmão da área de Rosário Oeste do 7º Batalhão lá na sede o qual em abordagem ele conseguiu apreender cerca de 132 quilos de maconha em forma de tablete dentro de um veículo e a moção de aplauso do qual eu recebi também pelo comando do 7º Batalhão a gente tem muito mais policiais inclusive para estar homenageando a gente teve oportunidade de homenagear esses três policiais lá na moção de aplauso mas é com sem dúvida o policial busca também além de servir a sociedade o reconhecimento do trabalho dele a senhora tem se destacado à frente do comando uma mulher hoje no comando como que a convivência com os demais da corporação que são homens? a convivência é harmoniosa Marcos a gente tenta fazer o nosso trabalho como comandante está sempre trazendo a confiança da própria para junto da gente para que trabalhe em prol da sociedade e a frente do comando a gente está ali já há quase dois anos foram muitos trabalhos operações nas cidades adjacentes quais são as cidades que pertencem à área da senhora? o 7º Batalhão hoje com a sede em Rosário como eu falei ele é composto por mais de cinco unidades ou seja um total de seis nós temos a Jangada a Corizal a cidade é Corizal Nobres aqui temos também dois distritos do qual nós temos policiamento que é o de Bom Jardim e também o de Bauchim por falar em reconhecimento toda vez que a Polícia Militar em Rosário Oeste em Nobres apreende menores infratores ou apreende suspeita de algum crime de forma rápida como nos últimos casos que houve a população elogia nas redes sociais esse trabalho também mostra que se está bem certo e que a população e a Polícia Militar trabalham unidas nessas regiões com certeza e a gente precisa da população para que eles possam estar ajudando a gente auxiliando a gente no policiamento então esse reconhecimento como você tem falado nas redes sociais é também sinal de que a gente está no caminho certo fazendo um bom trabalho jornalista de Ronda Nobres ameaçado por médico de Vargas Grande por após publicação pessoal ao vivo atendendo essas coisas vou pedir licença aqui vou dar uma olhadinha na minha colinha aqui jornalista de Ronda Nobres ameaçado por médico de Vargas Grande que afirma ser amigo do ministro do STF Gilmar Mendes e do ensinador após a publicação de uma matéria a qual o site de uma rede urgente publicou sobre um suposto cárcere privado que ele cometeu numa cidade do Rio Grande do Sul após matéria que revelava a suposta má conduta do médico de Vargas doutor Igor Issal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Vargas Grande que chegou a ser preso por cárcere privado de uma namorada a partir da publicação desta matéria sobre este assunto o jornalista Marcelo Duarte proprietário do site de uma rede urgente de Ronda Nobres sofreu uma tentativa de coação e ameaça por parte do doutor Igor Issal segundo o jornalista Marcelo Duarte o médico doutor Igor Issal tentou intimidá-lo e coagir ele afirmando em forma de ameaça que ele era amigo do ministro do STF Gilmar Mendes e do ex-governador e ensinador Blailo Marge uma equipe do programa com a cara e a coragem esteve em Ronda Nobres e conversou sobre este caso com o jornalista Marcelo Duarte confira agora na matéria o que falou o jornalista Marcelo Duarte produção na tela como e quando começaram as ameaças na verdade foi após uma matéria que eu fiz sobre o doutor Igor ele já tinha alguns problemas de comportamento inclusive responde respondeu um inquérito policial por carros de privado no Rio Grande do Sul recebi informações que ele tinha problema na cidade Sorriso também da qual ele foi demitido do hospital eu fiz uma matéria e aí ele em 2017 foi em novembro de 2017 e aí ele depois pediu para que a matéria fosse retirada usou um jornalista e eu lamentavelmente tomei a atitude de tentar ajudá-lo e aconteceu isso aí o doutor Igor atua em qual unidade de saúde em Vargas eu não sei qual é a unidade de saúde eu sei que ele é contratado da prefeitura desde maio de 2018 mais ou menos no período que ele saiu lá de uns seis sete meses depois que ele saiu de Sorriso só isso que eu sei porque tem a nomeação dele lá o seu sentimento como jornalista após essas ameaças de tentativa e tentativa de coação na verdade eu não posso aceitar e nenhum jornalista pode aceitar porque eu não tenho medo é você ser coagido ah porque eu conheço o Gilmar Mendes porque eu conheço o Blyber porque eu conheço não sei o que e daí cara conhece até o Papa eu não tô nem aí o que é verdade ela vai ser dita e eu vou falar a verdade pode processar só não pode me matar aí se me matar aí sim vai parar a reportagem agora processo eu vou me defender tem também as minhas argumentações jurídicas né eu não vou aceitar ser ameaçado e nenhum jornalista deve aceitar a ameaça porque nós estamos num país livre é só você não ter problema jurídico não ser acusado de cárcere privado não ficar dando cavalinho de pau com carro na rua que ninguém vai fazer denúncia de você e eu não sou um daqueles que vou ficar calado jornalista não se cale você não é amordaçado programa com a cara e a coragem ao vivo pela NCC TV Web através do direita eletrônico www.ncctvweb.com lembrando que este programa será exibido em todas as redes sociais após o término da edição de hoje agora sobre este caso da ameaça do jornalista Marcelo Duarte do site Marieta Urgente de Rondonópolis nós tentamos ouvir o outro lado o médico doutor Igor de Sal porém nós entramos em contato por telefone com o médico Igor de Sal que limitou-se a dizer que não tinha nada a falar e caso fosse publicada ou exibida qualquer matéria citando seu nome ele processaria a nossa equipe e a nossa nosso veículo de comunicação a ncctvweb ai ai sem comentários sobre este caso intervalo comercial e já voltamos ei você mesmo já pensou você sair pilotando a sua motocicleta antes de terminar o ano aqui na Godomoto é possível venha conhecer os planos e formas de pagamento que cabe no teu bolso Godomotos realizando sonhos ao lado da Casa Lotérica fone 337-2924 e o celular 999-4253-11 Godomoto ao lado da Casa Lotérica dizem que a mulher é sexo frágil mas que mentira a absurdidade é dia de celebrar a mulher e todo o seu poder pois só ela ama e luta com toda a intensidade do seu coração feliz dia internacional da mulher a todas as guerreiras você mulher a loja Catleia traz para você neste mês da mulher uma super promoção em todas as suas compras você estará concorrendo a diversos brindes entre eles um super ensaio fotográfico com o fotógrafo Edson Zanetti de um lado é corpo e sedução do outro força e coração Catleia moda íntima e cosméticos presenteando você mulher com uma boa propaganda você consegue mais que vender não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente anuncia você consegue mais que vender é possível conceituar grandes marcas estão sempre anunciando é internet é mais comunicação para a sua marca serviço ou produto de volta ao intervalo comercial programa com a cara e a coragem ao vivo pela NCCTV Web através do endereço eletrônico www.ncctvweb.com lembrando que nosso programa está disponível em todas as redes sociais logo após o término dele pessoal a produção aqui está me falando no ponto eletrônico que tem um cachorro desaparecido em nobres e que o dono procura e dá recompensa produção qual que é o nome do cachorro o nome do cachorro é Thor dois meses de idade raça pitbull da raça pitbull telefone 9 telefone para contato do proprietário o Rudinei é o 999 888 30 30 71 71 repetindo 9 999 88 88 30 37 então quem viu esse cachorro que a produção está colocando agora na tela da raça pitbull chama-se Thor ele desapareceu domingo tá o proprietário Rudinei esteve na redação da NCCTV Web na tarde de ontem terça-feira pedindo para que anunciássemos o desaparecimento do cachorro então entre em contato com o Rudinei se você viu ou você caso você consiga achar esse cachorro na rua ligue para ele ele dará a recompensa e será muito grato para você não é pelo valor material e sim pelo valor sentimental que a família tem por este animal cachorro melhor dizendo cachorro lembrando cachorro Thor está desaparecido desde domingo dois meses de idade raça pitbull 99988371 falar com o Rudinei tá bom agora vamos para essa próxima matéria na última quinta-feira dia 4 a Secretaria Municipal Edilma Rondon concedeu uma entrevista no nosso estúdio B para o programa com a cara e a coragem e falou sobre os avanços da educação confira agora na matéria mais detalhes no nosso estúdio a Secretaria Municipal da Educação Edilma Rondon Edilma seja bem-vinda é um prazer receber ela de nosso estúdio Edilma a Prefeitura de Nobres da Secretaria de Educação juntamente com a Fábrica de Cimebol da Tricimentos tem o projeto Vodratina as Escolas o que seria esse projeto? Bom dia a todos é um prazer mais uma vez estar no seu estúdio com você falando um pouquinho da nossa educação do nosso município através da Secretaria Municipal então na verdade esse programa surgiu em 2018 onde Nobres foi contemplado assim como 105 municípios onde a empresa Votorantim tem a tem a empresa instalada ou na região ou próxima a essa região onde chama programa Votorantim pela Educação o ano passado e esse ano foi projeto valorização da educação aonde a Votorantim ela vem trabalhando com uma empresa chamada Sempec foi terceirizado e a gente está fazendo os treinamentos as capacitações com os gestores municipais para melhorar o nosso índice de desenvolvimento básico da educação e entre outras melhorias como projeto de leitura alfabetização através de leitura que nós já trabalhamos no ano passado com duas feiras literárias no município de Nobres e uma feira literária na aldeia vai cair Edilma você também tem a parceria com a cooperativa Cicred com o projeto União Faz a Vida quanto tempo tem essa parceria? então a parceria com a União Faz a Vida já tem oito anos já tem oito anos no município e o que a gente sempre comenta nas nossas reuniões é que a educação não se faz sozinha mais sempre tem que ter parceria e o Cicred através da União Faz a Vida é uma parceria muito forte onde a gente trabalha com projetos dentro das escolas projetos que já foram reconhecidos projetos que já fizeram diferença dentro da própria escola então assim é muito importante essas duas parcerias para o nosso município vamos ao rápido ebola comercial E aí você mesmo já pensou você sair pilotando a sua motocicleta antes de terminar o ano aqui na Godomoto é possível venha conhecer os planos e formas de pagamento que cabe no teu bolso Godomotos realizando sonhos ao lado da casa lotérica é dia de celebrar a mulher e todo o seu poder pois só ela ama e luta com toda a intensidade do seu coração feliz dia internacional da mulher a todas as guerreiras você mulher a loja Catleia traz para você neste mês da mulher uma super promoção em todas as suas compras você estará concorrendo a diversos brindes entre eles um super ensaio fotográfico com o fotógrafo Edson Zanetti de um lado é corpo e sedução do outro força e coração Catleia moda íntima e cosméticos presenteando você mulher com uma boa propaganda você consegue mais que vender não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente anuncie você consegue mais que vender é possível conceituar grandes marcas estão sempre anunciando é internet é mais comunicação para sua marca serviço ou produto de volta do trabalho comercial aqui nosso estudo é a Secretaria de Educação de Nobre Estetiva Rondon você assumiu já no começo da gestão da educação e você está se efetivando no cargo de forma ativa no cargo da educação quais foram os avanços que a educação de Nobre esteve nesse período que você esteve em frente para quem está em casa e às vezes não lembra quando você assumiu e de lá para cá até agora quais os seus avanços então primeiramente quero agradecer o prefeito seu Leucir Rânio pela confiança no trabalho da gente a gente assumiu em 2017 foi final de abril de 2017 peguei uma secretaria com pessoas bem competentes eu agradeço muito ao pessoal não tem como você fazer gestão sem uma equipe então a equipe é muito boa então não foi tão difícil porque já tem essa equipe composta desde o começo do mandato então a gente já fez várias coisas nós já reformamos as escolas da zona rural a escola Marechal Rondon que fazia muito tempo que não tinha reforma a escola Zeferino já colocamos ar-condicionado nessas escolas nós já reformamos também a Aldeia Santana terminando agora vai ser um dos projetos do aniversário reforma do colégio da zona rural lá da aldeia da Cairi escola coronal Olavo Duarte Mendes Duarte e entre outros benefícios reformamos agora a honorata já pintamos as creches já compramos muitos materiais desde lençóis colchões para as creches pratos talheres e assim dentro do possível nós estamos tentando fazer aquilo que a gente consegue até mesmo porque a educação é um pouco a gente tem gastos fixos muito alto mas graças a Deus estamos mantendo o salário em dias o prefeito vem priorizando para portanto no funcionalismo público os salários em dias e assim a gente está trabalhando e a gente está terminando a reforma do honorato a primeira etapa vai ter a segunda etapa ainda que vai trabalhar quadra de esporte vamos murar a quadra de esporte vamos revitalizar aquela quadra entre outros benefícios que vamos fazer em honorata e aí vai ficar faltando da UCI que é um dos projetos nossos para final de 2019 começo do 2020 a última escola a ser reformada e aí todas as escolas municipais já vão estar com a sua estrutura física pronta e apta e reformada para receber os alunos de uma maneira mais alegre mais eficiente vamos ao rápido intervalo comercial e na volta o instrumento da entrevista com a Dilma Rondon Ei, você mesmo já pensou você sair pilotando a sua motocicleta antes de terminar o ano aqui na Godomoto é possível venha conhecer os planos e formas de pagamento que cabem no teu bolso Godomotos realizando sonhos ao lado da casa lotérica telefone 337-2924 e o celular 999-4253-11 Godomoto ao lado da casa lotérica dizem que a mulher é sexo frágil mas que mentira a absurdar é dia de celebrar a mulher e todo o seu poder pois só ela ama e luta com toda a intensidade do seu coração feliz dia internacional da mulher a todas as guerreiras você é mulher a loja Catleia traz para você neste mês da mulher uma super promoção em todas as suas compras você estará concorrendo a diversos brindes entre eles um super ensaio fotográfico com o fotógrafo Edson Zanetti de um lado de um lado é corpo e sedução do outro força e coração Catleia moda íntima e cosméticos presenteando você mulher com uma boa propaganda você consegue mais que vender não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente anuncie você consegue mais que vender é possível conceituar grandes marcas estão sempre anunciando é internet é mais comunicação para sua marca serviço ou produto muito obrigado para o nosso estúdio e de um antes de encerramento quais as dificuldades que a certificação hoje encontra na questão do transporte escolar então o nosso transporte escolar a maioria é terceirizado a gente tem a empresa que já está com a prefeitura desde 2015 e nós temos só duas rotas dois ônibus que ficam na zona urbana até não estamos enfrentando muito problema com essa rota não também o 2019 começou bem tranquilo em 2018 nós tivemos alguns entrados mais devido ao repasse do próprio governo do estado que atrasou os repasses mas o prefeito sempre assim como está fazendo na saúde está fazendo a educação manter as empresas em dias então assim está indo tranquilo com a terceirizada falando em educação no dia reza que vai na Câmara de Vereadores foi aprovado o RGA da Educação uma conquista para a educação uma vez que você também é professora e você vem de educação também, né, Dilma? sim a gente está aí hoje o Nobres é um dos municípios que mais valorizam o profissional da educação nós somos o segundo terceiro melhor município do estado nós estamos com 27% acima do piso nacional e aí o prefeito juntamente com as secretarias e os vereadores concedeu ainda o aumento do INPC desse ano então já foi reajustado desde janeiro de fevereiro pagando o retroativo de janeiro e nós estamos tentando fazer o máximo para valorizar esses profissionais são profissionais excelentes que nós temos e que nós dependemos dele para ter uma qualidade de ensino e é isso que nós queremos deixar nesses dois anos de legado os últimos dois anos de legado não só a importância da infraestrutura mas o que a gente tem conversado com os coordenadores com os diretores municipais é que o legado que a gente realmente quer deixar é a qualidade de ensino é isso que nós estamos buscando então a gente quer deixar o nosso legado maior é a qualidade tanto é que o IDEB nosso vem crescendo saindo de 4.8 hoje já estamos com 5.2 5.4 e é isso que a gente quer realmente que os alunos do município tenham qualidade de ensino então essa é a nossa maior preocupação hoje é o nosso maior foco e é esse legado que essa gestão quer deixar para o município Edilma mais uma vez obrigado para o nosso estúdio como já dissemos anteriormente a gente sabe que a agenda sua é corrida e você vê com um tempinho para vir o nosso estúdio aqui para fazer essa entrevista sem medo de pedir as perguntas perguntas quero agradecer e a NCCTV Web está de portas abertas para você para qualquer pessoa qualquer gestor qualquer vereador que queira esclarecer fatos e que não tenha medo de responder essas perguntas o espaço está aberto e pode vir tá bom vamos perguntar nós perguntamos aquilo que a sociedade quer que pergunte Edilma fica à vontade para as considerações finais nós que agradecemos Marcos mais uma vez né e a sua a sua dever por ter nos permitido estar também falando um pouquinho do que a nossa gestão né junto com o prefeito seu Leocir vem fazendo para a educação do nosso município e você é um parceiro da educação sempre está conosco nos eventos e a gente tem vários eventos esse ano temos a nossa feira vai continuar a feira literária aproveitar também para convidar todas as pessoas toda a comunidade nós queremos fazer nobre o município leitor né porque a gente acredita que através da leitura né muitas coisas vão se mudar lá dentro da educação da alfabetização e aí a gente conta com você sempre assim como a gente sempre contou e é um prazer viu não é perco de tempo pelo contrário né você sempre aí tem nos apoiado eu agradeço por essa oportunidade de estar falando um pouquinho com o nosso o nosso munícipe né com o povo que assiste a sua TV e é uma TV de sucesso está sabendo que veio para realmente mostrar aquilo que o município tem de melhor né e também críticas né porque a gente tem críticas construtivas que a gente precisa também receber eu agradeço e muito obrigada essa foi a entrevista com a secretária municipal Edilma Rondon pessoal quero agradecer a Edilma Rondon pela desmandade dela de ter dado tempo de vista nosso estúdio estávamos aqui na nossa organização para gravar para poder preparar a programação ao vivo de hoje aproveito a oportunidade este fundo atrás de mim pessoal ele está tampando provisoriamente nossos novos estúdios a Edilma Rondon gravou e quem sabe num momento em breve vocês vão ver como está ficando lindo os estúdios de gravações da NCC TV Web ok agora nós vamos a um rápido intervalo comercial e na volta vamos fazer um link ao vivo com a cria humorista Cris Cuiabá que conquistou Mato Grosso e o mundo com seu jeito natural de ser Cuiabana ok não saia daí é rapidinho e voltamos é só o tempo de fazermos o contato com a nossa equipe que está lá em Cuiabá com a humorista Cris Cuiabá no distrito de Sucuri e por falar em distrito de Sucuri a humorista Cris Cuiabá ela está lá na residência dela recebeu a nossa equipe muito bem e quero pedir desculpa a vocês se houver alguma falha algum atraso no nosso nosso link é o chamado delay e por isso por também estar na zona rural de Cuiabá talvez pode haver uma falha aí tá bom mas nós vamos ao rápido intervalo comercial e na volta um bate-papo gostoso com a humorista Cris Cuiabá ao vivo do distrito de Sucuri para todo mundo via internet NCC TV Web a sua TV na internet já voltamos no saia daí Ei, você mesmo já pensou você sair pilotando a sua motocicleta antes de terminar o ano aqui na Godomoto é possível venha conhecer os planos e formas de pagamento que cabem no teu bolso Godomotos realizando sonhos ao lado da casa lotérica fone 337-629-24 e o celular 999-4253-11 Godomoto ao lado da casa lotérica Dizem que a mulher é sexo frágil Mas que mentira a absurda É dia de celebrar a mulher e todo o seu poder pois só ela ama e luta com toda a intensidade do seu coração Feliz Dia Internacional da Mulher a todas as guerreiras Você é mulher A loja Catleia traz para você neste mês da mulher uma super promoção Em todas as suas compras você estará concorrendo a diversos brindes entre eles um super ensaio fotográfico com o fotógrafo Edson Zanetti De um lado é corpo e sedução Do outro força e coração Catleia Moda íntima e cosméticos presenteando você mulher Com uma boa propaganda você consegue mais que vender Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente Anuncie Você consegue mais que vender É possível conceituar Grandes marcas estão sempre anunciando É internet É mais comunicação para a sua marca serviço ou produto Produção Como que está aí no Cidência Corí Ok pessoal Agora sim Uma entrevista ao vivo com ela que é a sensação de Mato Grosso para o mundo do Sucuri para o mundo para o Brasil para o mundo Cris Cuiabá A humorista Cuiabá Cuiabana que conquistou o mundo com o seu jeito natural de ser com aquele sotaque lindo Cuiabano Cris você está me ouvindo aí você já me ouve Eu te ouço perfeitamente Marcos Lopes pode falar pode perguntar espicula espicula tudo que você quer Primeiro deixa eu mandar um beijo para vocês criança Criança obrigada obrigada pelo carinho tá obrigada por você estar aqui assistindo e eu olha fica até o final tá e eu vou contar tudo eu prometo conto tudo mais um pouco é só se perguntar que eu falo já vai expliculando já vai expliculando que eu vou falando viu estou aqui vou responder respondo mesmo olha rapaziada é perfume queria estar emocionada é mágico mas aí eu vivo e eu fico meio que preocupado olha se eu errar alguma coisa você desculpa desculpa mesmo então eu quero mandar um abraço para vocês crianças de nobres do povo de Cuiabá para o povo do Sub-100 para o povo da TV Cidade obrigada obrigada mesmo olha fica até o final vou contar tudo beijo para vocês estou tão feliz feliz criança emocionado e tremendo é não pode dar tua barriga mas estou tremendo ô Cris ô Cris eu que agradeço a oportunidade da nossa equipe aí e te mando um abraço Cris aproveitando a oportunidade que você se tornou um sucesso como humorista a Cris a Cris Cuiabá é um personagem fala pra nós aí o personagem é como eu falei para vocês e eu eu nasci assim eu sou assim desde que eu nasci todo mundo que está na minha avó meu pai minha mãe meus irmãos todo mundo sabe que eu sou desse jeito meus familiares sabem eu sou desse jeitinho eu nunca eu nunca trabalhei com isso é a primeira vez que eu estou me ingressando ou seja tentando me ingressar nessa carreira mas que eu sou assim desde que nasci eu sou assim desde que nasci eu não sou personagem ainda não descobri que personagem sou eu eu ainda estou meio que perdida na minha identidade artística entendeu não tenho ainda uma personagem por enquanto Cris Cuiabá é Cristiane Cristiane é Cris Cuiabá e pronto acabou simples assim criança personagem ai ai Cris como surgiu você virar humorista assim foi do dia pra noite como surgiu a Cris Cuiabá conta pro nosso teleinternautas tá bom conta aí como surgiu a Cris Cuiabá de falar pra você a Cris Cuiabá surgiu de deixou e ai eu não sei é guri surgiu do Dino Cris Cuiabá sempre existiu Cris Cuiabá e eu e eu mesmo do jeito que eu sou e eu não imito ninguém Cris Cuiabá não é uma personagem Cris Cuiabá e eu do meu jeito de ser assim que eu sou todo dia a Cris Cuiabá é os vídeos em si você quer dizer surgiu assim depois de um tempo assim meio dificultoso na minha vida assim meio bestalhada e eu tava meio sem ter o que fazer sem rumo sem plumo ai assim do nada um dia eu gravei um vídeo e o povo gostou ai eu peguei gosto no negócio pronto ai surgiu a Cris Cuiabá nos vídeos mas pessoalmente e eu sempre existi dele que nasci da barriga de mamãe é lá no Ribeirão do Lipa me arrancou da barriga de mamãe sempre existi ai eu aqui programa com a cara e a coragem entrevistando a humorista Cris Cuiabá a sensação a sensação do de se sucuri para o mundo quero aqui mais uma vez falar pra vocês que estão nos assistindo ao vivo pelo site da NCC TV Web através do endereço www.ncctvweb.com que o nosso programa está sendo transmitido ao vivo e atrás desse fundo que está atrás de mim atrás desse fundo aqui de mim está a readequação dos estúdios da NCC TV Web pessoal barulhos externos podem ser notados nessa transmissão ao vivo nossa é devido a essas readequações tá bom pessoal voltando agora ao link com a Cris Cuiabá Cris se você tiver me ouvindo ainda responde pra mim o que você está achando desse sucesso todo e você já está ganhando dinheiro com esse sucesso todo responde aí o que o que eu estou achando do sucesso se você está ganhando dinheiro com isso criança olha só espera aí um bocadinho que depois do intervalo eu falo tudo pra vocês e eu falo mesmo mas espera aí não sai daí não espera aí eu já vou ali de aborto beijo pra vocês até agorinha tchau é dia de celebrar a mulher e todo o seu poder pois só ela ama e luta com toda a intensidade do seu coração feliz dia internacional da mulher a todas as guerreiras você mulher a loja Catleia traz para você neste mês da mulher uma super promoção em todas as suas compras você estará concorrendo a diversos brindes entre eles um super ensaio fotográfico com o fotógrafo Edson Zanetti de um lado é corpo e sedução do outro força e coração Catleia moda íntima e cosméticos presenteando você mulher com uma boa propaganda você consegue mais que vender não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente anuncie você consegue mais que vender é possível conceituar grandes marcas estão sempre anunciando é internet é mais comunicação para sua marca serviço ou produto Cris antes do intervalo eu havia perguntado o que você achava estava achando do seu sucesso e se você está ganhando dinheiro com isso e aí está ganhando dinheiro com isso o que está achando do sucesso então criança olha só como eu ia falando para vocês o que eu estou achando do sucesso e eu não tenho nem palavras para dizer para vocês eu estou achando assim que não sei não sei dizer não tenho palavras para descrever e eu estou achando assim bom bom porque pessoas que eu nunca vi na vida chegam me abraçam me beijam no mercado perdeu do céu direto topo com um outro abraço aí eu falo que me ama eu te amo e eu falo eu te amo também e eu amo mesmo e eu te amo bom se eu estou ganhando dinheiro com isso ainda não mas estou aqui estou aberta as oportunidades viu você querer contratar alguém para fazer comercial fazer propaganda para os eventos olha só eu olha o meu jeito olha o meu estilo e eu vou no evento e eu faço propaganda e eu anuncio o que você querer é só falar conta comigo te amo e eu viu aí você te ama depois do mitila do mitila do mitila é meu marketing marketing do mitila marqueteira minha marqueteira do mitila então aí você entra em contato com minha marqueteira minha marqueteira do mitila que ela já fala negocia com você conversa com você resolve com você mas ganhar dinheiro por enquanto ainda não estou ganhando mas estou esperando e eu sei que vai surgir ae Cris minha produção aqui está morrendo de rir viu Cris deixa eu te falar você falou que tem admiradores tem fãs que o povo fala que te ama que te abraça deixa eu te falar Cris aliás deixa eu te perguntar Cris a Cris Cuiabá está solteira tem alguém é casada como está o coração da Cris Cuiabá fala aí você quer saber do meu coração por enquanto está batendo agora eu conto vocês mais tá bom espera um pouquinho eu conto ei você mesmo já pensou você sair pilotando a sua motocicleta antes de terminar o ano aqui na Godomoto é possível venha conhecer os planos e formas de pagamento que cabe no teu bolso Godomotos realizando sonhos ao lado da Casa Lotérica a fone 3376 2924 e o celular 999 4253 11 Godomoto ao lado da Casa Lotérica é dia de celebrar a mulher e todo o seu poder pois só ela ama e luta com toda a intensidade do seu coração feliz dia internacional da mulher a todas as guerreiras você mulher a loja Catleia traz para você neste mês da mulher uma super promoção em todas as suas compras você estará concorrendo a diversos brindes entre eles um super ensaio fotográfico com o fotógrafo Edson Zanetti de um lado é corpo e sedução do outro força e coração Catleia moda íntima e cosméticos presenteando você mulher com uma boa propaganda você consegue mais que vender não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente anuncie você consegue mais que vender é possível conceituar grandes marcas estão sempre anunciando é internet é mais comunicação para sua marca serviço ou produto Cris como está o coração da Cris Cuiabá conta aí antes do intervalo você prometeu fala a verdade somente a verdade viu Cris fala aí como está o coração seu então como é que está meu coração como que está meu coração olha só de falar eu sou casada casada e bem casada marido meu é o homem é e eu tenho que falar assim agora eu vou falar como eu sou casada 15 anos mãe de 3 filhos que amo de paixão sou apaixonada por família pela minha família por todos meus irmãos em especial minha irmã Ana Paula Ana Paula é o troço da minha vida e eu não vivo sem ele nem ele vive sem eu nós somos assim nós somos unidos que eu sou de Jesus é mas meu coração é assim meu coração é um coração grande mas grande já está cheio de gente mas cabe mais um eu amo todo mundo eu sou uma pessoa que eu amo as pessoas tenho facilidade de amar e eu amo mesmo e eu amo que até choro de emoção é muita emoção é muita emoção criança vocês não estão entendendo é cada seguidor novo é cada pessoa que fala comigo e eu amo demais e eu amo e eu amo o que? não era para você falar então minha amiga Cristiane ou a humorista Cris Cuiabá quem é você? ou melhor quem é Cris Cuiabá? conta aí ah pessoal link ao vivo é assim mesmo você que está assistindo a gente ao vivo pela NCC TV Web deve ter percebido que a nossa produtora fez um breve comentário ou algo assim com a Cris Cuiabá e saiu da boca saindo no link tá? deixa eu falar para vocês ao vivo é assim mesmo e isso é prova que estamos realmente ao vivo pela NCC TV Web pelo endereço eletrônico www.ccvweb.com agora Cris para nosso teleternalto que está assistindo quem é a Cris Cuiabá ou quem é a Cristiane? conta aí ai meu Deus menino mas você vai ficar da pergunta guri agora tem-me livre falar para você quem é a Cris? quem é a Cris? eu costumo dizer o seguinte que existem duas Cris tem a Cris tem esta Cris aqui a Cris que quando está nos lugares onde ela não conhece ninguém onde ela precisa resolver alguma questão séria sou mais uma Cris assim que as pessoas olham para nossa quem que é essa mulher fechada com uma cara fechada não conversa não entrometo nas conversas das pessoas fico bem quietinha na minha estou ali para resolver uma situação pronta acabou entendeu? as vezes entro quieta saio calada tem essa Cris aqui e tem a Cris que é eu eu com meu jeitinho de ser que sou eu mesmo que é quando eu estou na minha casa junto com meus familiares junto com as pessoas que eu gosto com as pessoas que eu amo que é essa Cris aqui que gosta de rir que tem sorriso fácil não é que eu tenha sorriso fácil é que eu quero tipo botar humor nos meus desafios que eu tenho no dia a dia problema é o que eu tenho Jesus amado como eu tenho mas eu quero sabe assim ao invés de chorar eu resolvi rir é aí eu prefiro assim sabe ao invés de chupar o limão e a Charlie azedo eu resolvi fazer uma limonada com ele é assim que eu faço todo dia então essa é a Cris Cris nossa produção aqui está rindo deixa eu te perguntar Cris essas histórias que você conta no seu canal no Youtube nas suas redes sociais nesses vídeos que você grava são verdadeiras são verídicas melhor dizendo e aí conta uma história verdadeira estou sabendo que você tem uma ligação muito grande com o bairro aqui de Nobres conta pra nós aí essa história com esse bairro de Nobres porque se minha história é com conta verídica e eu vou falar pra você já te conto uma pra você saber ser verídica ser inventado você conhece o bairro de Impetrópolis de Nobres conhece irmã Carol meu minha irmã Carol morava ali morava morava um tempo no bairro de Impetrópolis por Deus do céu criança eu vou falar pra você dê-me livre o que aconteceu pois um dia não pegou um fogaréu aí nesse bairro que só te zoe dê-me livre agora o que era aquilo criança o vento batia e fogo que subia e vinha aquela labareda pra banda da casa dos povos e gente que desmaiava e gente que gritava e gente que corria criança foi um desespero agora mamãe diz que em vez de correr pra cuidar o fogo que ficou com o celular na mão assim firmando pra lá pra cá pra lá pra cá e falava assim corre lá paga o fogo paga o fogo paga o fogo eu falei agora pra merda mamãe em vez de cuidar o porro mas fica firmando acabou de firmar demorou chegou caminhão pipa e pagou fogo graças a Deus choveu também mas foi um fogaréu só de Jesus então vou falar pra você as histórias que eu conto é assim acontece as coisas no meu dia a dia e eu coloco um tiquinho de humor assim na hora de contar os negócios que conto e eu falo que eu não sou humorista criança e eu falo assim que eu tento colocar o humor nos desafios que eu enfrento no dia a dia só isso mas não mais a história eu posso te dizer que 80% é verídico e 20% eu acrescento alguma coisinha ou outra e assim por diante mas a maioria é tudo história verdadeira igual esse que aconteceu aí no Jardim Petrópolis acho que aí nobres menino foi uma correria que só de Jesus quem é de nobre lembra desse dia Cris você falou agora há pouco que era casada e eu esqueci de te perguntar mas eu te pergunto agora quem dá mais trabalho pra você o marido ou os filhos tem algum segredo aí? conta pra nós o marido ou os filhos que dá mais trabalho ai qual dá mais trabalho o marido é esse que dá mais trabalho do M livre dá trabalho demais avô homem meio rudo rudo demais do trabalho tô brincando com vocês criança mas eu tenho três filhos né e eu acho assim que cada filho tem uma personalidade tem um jeito de ser cada um tem qualidade também tem uns defeitos mas eu vou falar pra você o que que tá dando mais trabalho pra mim hoje adolescência adolescência tá acabando com minha vida não aguento Maria Luísa minha filha do meio que tá na adolescência agora mas o Matheus também já teve a parte dele agora é Maria Luísa olha Jesus amado só diz uma causa é só diz uma causa criança olha criança vocês não reparam não que de vez em quando eu tropeço nas palavras é porque eu tô emocionada e eu nunca fiz negócio ao vivo não negócio ao vivo tem-me livre e eu fico demais meu coração tá aqui ó só tava tentando sair pela boca nervoso dá um nervoso e eu não sei como que não me deu dor de barriga ainda que você deu e eu saio correndo e eu lego vocês aqui criança né porque o coração sai pela boca ainda dá pra segurar mas dor de barriga não dá não não sei por que que as mulheres acham que os maridos dão mais trabalho que os filhos mas vamos lá Cris é sua família você é cuiabana a sua família é tradicional tô sabendo que você tem história pra contar de pescador é verdade? tradicionalíssima agora nasci ali no bairro Ribeirão do Olimpa aqui em Cuiabá nasci no bairro Ribeirão do Olimpa nasci em casa isso nasci em casa uma parteira por nome de Dona Maria eu nasci cresci na região do Ribeirão do Olimpa e do Sucuri entre essas duas regiões por quê? por quê? eu venho de uma família de pescador eu sou inclusive a quarta geração de pescador da minha família e aí então no período que nós éramos criança na época que estávamos na escola nós ficávamos no Ribeirão do Olimpa com a mamãe aí quando era dia de feriado final de semana nas férias nós ficávamos no Sucuri lá na hora que papai pesca que é uma ilha que nós tem que nós cuida ali na região do Sucuri e eu nasci e cresci Ribeirão do Olimpa Sucuri Sucuri Ribeirão do Olimpa esse daí era minha trajetória e tudo de a pé você tá te achando que ela tem ônibus de carro de bicicleta não de a pé era esse estradão aí de meu Deus e poeira na cara chegava no rio cabelo tava até laranjado assim de poeira ó vida boa boa eu não tenho o que reclamar fui feliz demais minha infância foi muito feliz então eu sou pescadora pescadora tradicional quarta geração de pescadora e Cuiabá nasci com muito orgulho muito orgulho muito orgulho sou apaixonada por Cuiabá eu amo Cuiabá tenho orgulho de ter nascido nessa terra e sou grata a Deus por ter escurido Cuiabá bota aí eu sou apaixonada de máster me livre Cris nós queríamos estar aí pessoalmente conversando com você mas como nosso programa é transmitido ao vivo nesta quarta na gente não pôde mas fiquei sabendo que você preparou um bolo de arroz gostoso pra mim aí e minha equipe tinha um larido que comeu todinho o bolo de arroz se te deu prejuízo aí é verdade isso Cris conta aí que história é essa olha por Deus do céu quero falar pra você agora que equipe que é esse que você mandou pra mim e eu ia bem mandar um bolo de arroz pra você que eu fiz mesmo e eu fiz mesmo tchacobolo na casa de Cuiabá não sempre tem tchacobolo mas não pode vir desprevenido tem que visar antes tá visa que tem e eu fiz bem o tchacobolo agora sim menino come demais bote e eu ia mandar pra você não sobrou não sobrou tomou gostei não mandei mandar de danado desculpa a brincadeira viu guri mas guri come demais come demais agora sabe o que que eu tava reparando aqui agora falar pra você você é feio demais desculpa desculpa mas já tinha avisado eu falaram pra mim né você diz que era feio mas agora que eu tô vendo aqui mas é feio demais feio mesmo volte mas eu queria conhecer a mulher seu que diz que a mulher seu é linda diz que é maravilhosa parece uma flor bonita e eu quero conhecer ela falar pra ela menina onde você tava com a cabeça olha falaram pra mim quando eu era criança que diz que amor é cego e eu acredito agora eu acredito e eu acredito ninguém não tira de mim esse negócio eu acredito amor é cego mesmo e é seu que diga como amor é cego meu deus do céu não é mas dá pra adeitar né por isso que tem photoshop pra adeitar as fotos pelo menos dá pra adeitar então olha o bolo seu não vai porque é disso esse menino comeu tudo tá não é culpa não é culpa minha é culpa dele é culpa seu mesmo não mandei você mandar ele mas gente boa demais esse povo que você mandou gostei demais povo carinhoso amoroso de Heitor e eu aqui olha passou até perfume em mim pra me parecer bonita aí eu quero falar pra você deixa eu falar desculpa esse menino falou assim olha vou botar um fundo ali atrás falei não não vai botar sabe por quê porque as crianças tem que conhecer como que eu sou e eu não gosto e eu não gosto de fantasiar as coisas entendeu eu sou assim minha casa é assim é simples é simples esse menino não é de sua equipe não é irmã meu mesmo falou ai bota ali um negócio ali não sei o que mas não vou não vou no dia que eu estiver numa situação melhor vai aparecer uma parede melhor um fundo melhor mas por enquanto o fundo que eu tenho é esse e eu sou assim transparente ai ai que dô Cris prometo que em breve estarei pessoalmente aí e vou retribuir a vida da minha equipe te recompensando esse prejuízo tá minha amiga Cris tô sabendo que você tem seguidor pelas redes sociais de outros países que história é essa você ter seguidor em outros países tem quando no Paraguai na Argentina em outros países conta pra nós quais os países e também da onde você tem pessoal ao vivo é assim mesmo vou deixar eu repazer minha pergunta pra Cris produção me ajuda ter retorno bom Cris estou sabendo que você tem seguidor em outros países além do Brasil conta pra nós como é ter ser uma mulher de sucesso internacional mais mais marco loupe falar para você guri ah peraí olha aqui em casa tem mosca de marco eu tenho milívio eu moro na zona rural eu moro aqui no sucuri zona rural tem mosquito de marco mosquito mosca por vinho por trachudo tem de tudo tem de tudo um pouco não pode vir visitar eu viu pode vir não fique com medo não eu mato um por um das moscas amarro ele tudinho para não deixar picar o ser mosquito tá bom pode vir visitar eu agora eu vou falar para você olha que que eu estou atiando agora você acredita falar para você nem eu não acredito no trem desse mas é verdade pois eu não tenho eu tenho seguidor olha nos Estados Unidos na Alemanha no Japão na Bolívia em Portugal Paraguai para tudo que é lado agora eu nem nunca te fui nesse lugar agora a vida meu está lá o povo seguindo eu tudo me perseguindo é assim que eu falo eu não falo seguindo seguindo é pois fraco perseguir é pois forte estão todos me perseguindo lá para essas bandas agora um dia eu vou lá abraçar esse povo tem gente que está todo dia ainda manda mensagem para mim na Mercedes tanto que me ama esse povo ama demais e eu não esperava tudo isso de verdade não esperava mesmo estou feliz demais com tudo isso depois desse sucesso todo Cris internacional você já é uma celebridade ou você não se considera uma celebridade e aí celebridade ou não? uma celebridade? se eu me considero estou até preocupada agora do dia que você falou um negócio de programa ao vivo e eu não sei nem se eu estou adeitado aqui peraí criança te deitado vocês também não me falam olha será que o perfume que eu passei tá bom para vocês? hein? será que tá bom? e eu passei aqui um perfume para poder falar com vocês mas deixa eu falar sobre essa celebridade pois demais você não sabe o sucesso que eu faço aqui em casa? criança chama e é o dia inteiro é mamãe para isso é mamãe para aquilo mamãe para aquilo ou outro é marido que quer uma coisa é marido que quer outra coisa uma celebridade medonha inclusive e eu tenho dois seguidores que não largam do meu pé e eu vou para um lado ele vai atrás eu vou para outro eles vão atrás e é um loido moreno é todo dia me sigam para todo lado esse daí é fiel esse é fiel esses dois meus gatos dois gatos que eu tenho aqui em casa todo dia me perseguindo para um lado, para o outro para um lado, para o outro querendo ração vê assim isso não é sempre celebridade e eu só vou pistar para esses gatos mas eu não me considero uma celebridade não não, eu não considero e eu acho que nem se eu me tornar conhecida no mundo inteiro eu não vou me considerar e eu sou eu sou cristiane sou do povo e eu amo todo mundo Cris antes de sair nessa entrevista você que é a rainha das redes sociais o sucesso do Sucuri para o mundo fique a vontade agora para divulgar as suas redes sociais aos nossos teleinternautas que estão nos assistindo ao vivo agora pelo site da NCCTV Web através do endereço eletrônico www.nccitvweb.com fala aí das suas redes sociais convida nossos teleinternautas eu quero também pedir para vocês criança vocês me sigam nas minhas redes sociais no Instagram o estragão criança o estragão está estragando com a minha vida dê-me livre e eu não sei e fuçar naquela trem graças a Deus que apareceu do mitila do mitila minha marketing minha marqueteira graças a Deus que apareceu ela que está me ajudando então lá no estragão é Cris Cuiabá 2 no Facebook Cris Cuiabá página Cris Cuiabá como que é o nome do outro? Youtube no Youtube Cris Cuiabá também olha vai lá prosseguir eu é prosseguir de perseguidor é prosseguir prosseguidor lá também tá no Youtube no Instagram no Facebook na página põe pra mim aqui criança porque eu não sei muitos negócios modernos põe aqui escreve aqui assim olha bota aí obrigado agradeço mesmo beijo pra vocês viu pessoal ao vivo a si mesmo o ponto o ponto nosso sai a gente arruma ao vivo mesmo vamos lá Cris obrigado por essa entrevista maravilhosa nós aqui no estúdio da InstaTN Web rimos bastante dessa entrevista olha falar pra você eu quase que eu tive uma dor de barriga de tanto rir das suas histórias principalmente da história do fogo do Jardim Petrópolis aqui em Nobres Cris entrevista nossa chegou ao fim fala as suas considerações finais e nós te agradecemos minha amiga fica à vontade com as suas considerações finais olha eu quero agradecer agradecer ao ser Marcos Lopes obrigada mesmo pela oportunidade mandar um beijão pra vocês tudo aí da TV NCCTV NCCTV Web desculpa criança ao vivo assim mesmo quero agradecer a vocês tudo pela oportunidade quero mandar um beijo pro meu povo de Nobres obrigada por essa gente bonita obrigada pelo carinho quero mandar um beijo pra todos meus seguidores de Nobres eu tenho bastante aí viu quero mandar uns beijos pra todos meus seguidores de Nobres um beijo pra cada um de vocês obrigada pelo carinho de cada um de vocês mandar um abraço pra vocês criançada aí do Sub100 o pessoal da TV Cidade olha obrigada obrigada por tudo obrigada pelo carinho beijo pra vocês obrigada vocês tudo pela oportunidade então esse é o programa com a cara e a coragem somente os corajosos tô brincando esse é o programa com a cara e a coragem eu tive a alegria e o prazer de ser a primeira entrevistada no quadro Papo de Goreste amei gente amei 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 obrigada obrigada mesmo pelo convite obrigada pela oportunidade obrigada pelo carinho um beijo pra essa galera que tá aqui obrigada obrigada vocês mandam no meu coração não pagam aluguel gente já amo vocês tudo já amo vocês tudo que é guri fala já amo beijo vocês vamos a mais um rápido intervalo comercial e já voltamos e aí você mesmo já pensou você sair pilotando a sua motocicleta antes de terminar o ano aqui na Godomoto é possível venha conhecer os planos e formas de pagamento que cabe no teu bolso Godomotos realizando sonhos ao lado da casa lotérica é dia de celebrar a mulher e todo o seu poder pois só ela ama e luta com toda a intensidade do seu coração feliz dia internacional da mulher a todas as guerreiras você mulher a loja Catleia traz para você neste mês da mulher uma super promoção em todas as suas compras você estará concorrendo a diversos brindes entre eles um super ensaio fotográfico com o fotógrafo Edson Zanetti de um lado é corpo e sedução do outro força e coração Catleia moda íntima e cosméticos presenteando você mulher com uma boa propaganda você consegue mais que vender não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente anuncie você consegue mais que vender é possível conceituar grandes marcas estão sempre anunciando é internet é mais comunicação para sua marca serviço ou produto de volta do intervalo comercial vamos agora diretamente a Cuiabá ao vivo com a nossa correspondente especial Josiane Simas Josiane você me ouve? Marcos Lopes eu estou te ouvindo sim é um prazer estar falando ao vivo com você e quero agradecer a oportunidade que a NCC está me dando Josiane eu estou observando que você está em uma praça aí que praça é essa aí qual barrio de Cuiabá você está eu queria pedir para quem está aí na produtora ou produtor que estiver filmando a Josiane eu não sei não lembro ah tá a Maria Maria Eduarda Maria Eduarda você que está aí gira a câmera enquanto a Josiane fala para mostrar o lugar lindo que vocês estão aí tá bom? Josiane que lugar que você está? estou na praça Nossa Senhora Auxiliadora no bairro Dom Aquino em Cuiabá e aos teleinternautas que acompanham o quadro com a cara e a coragem quero informar que duas vezes ao mês estarei gravando matérias especiais para o quadro Aconteceu e Papo de Goreste mostrando o que Cuiabá e Mato Grosso tem de melhor que são as pessoas que vivem aqui muito obrigada Marcos Lopes é com você aí no estúdio produção Josiane Simas diretamente de Cuiabá da praça Nossa Senhora Auxiliadora do bairro Dom Aquino ao vivo ao nosso programa produção a Josiane está me ouvindo ainda? Josiane você me ouve ainda? se estiver me ouvindo deixa eu te perguntar você já pode adiantar para os nossos teleinternautas e para mim também quem será o seu entrevistado ou entrevistada do Papo de Goreste do nosso programa? fala aí quem é a pessoa que você irá entrevistar para o Papo de Goreste? você está me ouvindo ainda? sim estou te ouvindo sim Marcos Lopes Marcos Lopes infelizmente eu não posso te revelar quem é a pessoa que vou entrevistar para o Papo de Goreste mas eu posso te adiantar que será uma entrevista que irá relembrar e valorizar a Cuiabania esse sotaque lindo do povo Cuiabano e principalmente resgatar a cultura Cuiabana e tudo aquilo que não só Cuiabá mas a Baixada Cuiabana tem de melhor e bonito que é esse povo caloroso que recebe a todos de braços abertos não mais? muito obrigada Josiane Simas Marcos Lopes é com você aí no estúdio ok Josiane Josiane está misteriosa com a pessoa que ela entrevistou para o Papo de Goreste mas vamos lá programa com a cara e a coragem de hoje vai ficando por aqui mas antes a produção me lembra aqui que eu devo anunciar que desde domingo está desaparecido o cachorro Thor da raça Pitbull dois meses de idade que é do nosso amigo Rudinei da Igreja Batista Nacional de Nobres telefone de contato é o 99988 3071 ligue para maiores informações se você viu ou caso encontrou ou encontrar o Thor um cachorro da raça Pitbull dois meses de idade ligue para nosso amigo Rudinei no 99988 3071 e ele te recompensará por este ele te recompensará por você achar e devolver o cachorro a ele ok? a produção também me lembra que nós estamos com a promoção no ar mas antes quero pedir por favor como estamos transmitindo ao vivo e testando os equipamentos e transmissão online via internet não mandem mensagem no telefone de whatsapp que vou passar agora você que está assistindo um programa com a cara e a coragem ao vivo pela NCCTV Web logo após nosso programa participe da promoção de Páscoa do nosso programa a promoção é a seguinte se inscreva e ganhe você vai se inscrever no nosso canal no youtube ok? e vai enviar para o número de whatsapp que está na sua tela não é para ligar deve se inscrever no canal no youtube mandar uma mensagem neste telefone de whatsapp que está aparecendo aí no vídeo produção coloca por favor no vídeo telefone 65984343254 com a hashtag me inscrevi na promoção mas só vai valer para quem estiver inscrito no nosso canal no youtube e você irá ganhar poderá ganhar melhor dizendo uma linda cesta de Páscoa no oferecimento da ncc tv web e também de um parceiro especial que em breve estaremos falando um parceiro que está entrando conosco nessa promoção e quero agradecer aqui também aos amigos dos nossos comerciais em especial também nós estamos preparando o espaço para merchan e nós temos dentro do nosso programa vamos ter dentro do nosso programa Merchants e nesses Merchants nós temos como parceiros o supermercado Polo Centro a LPT Loucos por Tereré como também temos a Godobotos o programa com a cara e a coragem fica por aqui e até o próximo programa se assim Deus permitir Tchau